Pessoal, e o painel popular está nesse instante na Grota do Feijão, contato com a senhora Selma Gonçalves da Silva, ela que é filha da dona Sansão, que faleceu em um acidente com moto na noite da última terça-feira, lá ali nas imediações da rua 13 de maio, nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus. Minha cara Selma, o que é que você gostaria de relatar aqui em relação à ocorrência que seifou à vida da sua mãe? Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, seu nome, né? O que eu gostaria de que acontecesse, por causa de imprudência de pessoas irresponsáveis, viu? Que minha mãe faleceu por causa de gente irresponsável. Então eu quero justiça, eu quero que o delegado, o juiz, tome providência. Porque se esse cidadãozinho, entendeu, irresponsável ficar por aí, ele vai fazer a mesma coisa daqui a um dia com outra mãe de família. Então ele tirou a vida da minha mãe, que não volta mais. Seu sentimento, pelo que eu observo, é de indignação, né? Eu tô indignada, porque minha mãe, entendeu, tava acostumada a passar ali, tá entendendo? E então, por causa de imprudência, de racha, teve gente que viu ele tomando racha. Um outro irresponsável também, entendeu? Que se chama, segundo eu ouvi dizer que é um filho do Edivar, da VEAD. Eu não sei, mas é esse, entendeu? Então eu quero justiça, porque se eles quiserem pegar racha, eles iam lá pro rumo dos Flancinopes e se lascassem pra lá. A senhora tava onde? A senhora mora aqui em Elasbo ou não? Passagem franca, do jeito que... Como é que a senhora recebeu a notícia? Eu recebi a notícia, eu estava na minha casa, quando minha prima, eu estava na casa da minha vizinha, quando minha sobrinha ligou pro meu sobrinho que mora comigo, dizendo que minha mãe tinha ocorrido um acidente. Essa ficou abalada. Aí eu fiquei abalada, mas era pra mim, me arrumar pra me pegar ela, esperar ela lá pra me ir, pra Terezinha. Quando chega minha mãe já na minha casa morta, entendeu? A minha passagem franca, ela já tava morta? Ela já tava morta, toda esbagaçada. O atropelamento foi tão grande que a costela da minha mãe tava quebrada até em cima. Então eu quero que esse irresponsável, entendeu? Responsávelzinho, tenha justiça. Que o delegado tome as providências, entendeu? Tome as providências e juiz, porque ele ficando bem aí, ele vai fazer outra coisa. E eu quero também que essa moto seja tomada. Tá chateada, hein? Tô chateada, entendeu? Porque se fosse... A mãe dele também tem que ver, se tivesse no meu lugar, ela também faria a mesma coisa. Eu sou evangélica, mas eu tô... Tem justiça no céu e também tem na terra. Eu quero justiça pela minha mãe, que não volta mais. Minha mãe tava, ela era sadia. Entendeu? E ela... E ela... É verdade, ela tava indo pro culto? Ela tava indo pro culto, entendeu? E ele, com a imprudência dele. E ela até de subida. Se ele não tivesse lá vendo racha, ele tinha parado. Porque o de ontem parou. Porque é subida, Zé Neto, você vê. Ali é subida, não é descida, não. Se for descida, até tudo bem. Mas era subida. Eu agradeço. No final, fique à vontade pra falar alguma coisa. Pois é. E eu quero justiça. Eu quero que pegue esse cidadão. Esse cidadão não. Que não é cidadão. É um irresponsável. Um molequinho irresponsável. Que tira a vida de uma mãe de família. E eu quero justiça. Eu espero a justiça do meu Deus no céu. E também eu quero justiça da terra. Se existir justiça, delegado, tome providência. Porque a família toda tá desesperada. Foi uma mãe de família que tirou. Uma mãe que tinha responsabilidade. Acabou com a vida da minha mãe. Quantos ela tinha? 70 anos aí? 71 anos minha mãe tinha. Mas ela parecia que minha mãe ainda tinha 50 anos. Minha mãe fazia tudo. Minha mãe resolvia tudo, Zé Neto. Eu tô revoltada. Que esse rapaz tome a punição dele. Que ele venha se arrepender. De não fazer mais isso com ninguém. Entendeu? Com ninguém. E também eu já tenho a soma dele. Que diz que ele já teve confusãozinha aí por ele. Aí na rua. Então a pessoa dessa não é boa. Que ele venha se arrepender. Entendeu? E busque a Deus. Pra que ele não faça mais isso com ninguém.